Fala pessoal, seja bem vindo ao canal da Mix Macro, a sua loja de ferragens aqui em Interlagos, tá bom? Para você aí que está chegando agora em nosso canal, nós somos aí uma loja de ferragem especializada em acessórios de móveis, ferramentas Tudo que o montador de móveis, prestador de serviço precisa, você encontra aqui na Mix Macro Inclusive temos também aí a parte de rodas para carrinho de carga Então está vindo o pessoal aí da Zona Norte, quero agradecer a todos vocês também Que está vindo aqui trocar a rodinha do carrinho, a gente aí faz essa troca para você aí na hora Então se você está aí no itinerary, passando aqui em Interlagos, encosta aqui na loja A gente faz a troca para você aí, coloca as rodas novas no seu carrinho, tá bom? Só trazer que a gente faz esse serviço para você Para quem já conhece a loja, sabe aí que a gente trabalha aí com a linha de ferragens de móveis, acessórios Estamos já dando uma modificada, tem bancadas novas aí Faz um tempo que eu não faço vídeo Dezembro, novembro, dezembro nós tivemos aí o problema com o canal Alguém invadiu, o pessoal lá da Rússia invadiu Então a gente ficou aí sem gravar vídeo Até provar que o canal era meu, que eu tinha os vídeos Eu tive que gravar vídeos aqui dentro Mandar para o YouTube analisar Então demorou para liberar aí a voltar a fazer vídeos Então se eu estava afastado aí foi por causa de tudo isso daí A gente teve esse problema, né? Teve vários vídeos aí que foram apagados Eu consegui recuperar alguns Então para quem está chegando agora aí A gente teve esse problema de invasão aí em dezembro, né? Da conta, do Gmail Então os caras fizeram aí tudo o que não podia Então pessoal, aqui a gente trabalha com a linha de rodízios Linha de rodízios também para móveis Tá? Linha aí de nylon Rodízios de gel Tá? De placa E gel Então se você está aqui em Interlagos Ou Agora a gente está com uma novidade Nós lançamos agora em dezembro Está em fase de teste o nosso delivery Você pode estar pedindo Você que está aqui na região sul De São Paulo E de Adema A gente está fazendo testes aí Tá? De delivery Começa às oito da manhã E está indo aí até meia-noite Então Você aí Que está aqui chegando agora Conhecendo a nossa loja Está precisando desses itens aí Muitos produtos Que está lá no delivery São produtos de emergência São produtos que Normalmente acaba quebrando Quando você chega em casa à noite Então a gente está colocando aí Os itens essenciais de emergência Duchas, resistências Conexões hidráulicas Cola de cano Disjuntores Então a gente colocou aí Uma linha de produtos Primeiros essenciais E agora a gente está subindo Com os demais itens Então Puxadores Dobradiças De armário Você que é montador de imóveis Precisou Pegou um bico aí Para fazer à noite Está na região sul Pode pedir Delivery Ou pedir para o seu cliente Fazer essa compra E entregar aí Aonde você está Tá bom Então a gente fez a facilidade aí Eu vou deixar até o link Aqui embaixo Do vídeo Para você aí salvar Deixar aí Como favoritos A hora que precisou A hora que precisar De alguma emergência Apareceu um servicinho À noite Para você fazer Então você pode Estar fazendo pedido No delivery Que a gente vai fazer Essa entrega aí Para você Tá A gente trabalha aí Com produtos Tá Com linha de parafuso Chip Parafuso Dryol Buchas Corrediças Puxadores Dobradistas De armário A gente tem toda a linha aí Tá De pistão Também De armário Então você precisa Vim conhecer aí A Mix Macro Ferragens Tá Essa é a loja especializada aí Em acessórios de móveis Aqui em Interlagos Pneu Câmera Tá Para os carrinhos aí De mão Parafuso Bucha Parafuso Porca Bucha Tudo isso Você vai encontrar Aqui na Mix Macro Tem aí a linha De ferramentas Tá A gente tem aí Toda a linha De ferramentas aí Manuais Para você Chave fenda Chave Philips Tem os bits De parafusadeira Também Então você precisa Vim conhecer aí A Mix Macro E como eu falei Nós lançamos aí Tá em fase de teste O nosso delivery A gente não para De inovar Inclusive Chegou bancada nova A gente está montando Terminando de montar aqui Aqui também Vai ser bancadas Então vai mudar Um pouco O layout da loja Mas Trazendo mais novidades Aí para você Então a gente vai mudar O layout Mas trazendo mais produtos Para a sua Para a sua facilidade Para facilitar aí O seu dia a dia Aqui na Mix Macro Na região aqui Sul de São Paulo Tá bom Então essa é a Mix Macro Eu vou colocar aí embaixo O link aí Para você Do delivery Tá Se você Quiser salvar Você salva E Precisando É só Chamar aí O delivery Da Mix Macro Tá bom Tchau 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 Obrigado.